Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, é com vocês que vai Só em saber, em dia eu não posso mais E reviver, no meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu sabia, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais Eu me lembro que cada dia eu não tenho mais O cheiro de dinheiro Pra comprar o rio de feijão No tempo do terreno do que tem Se vivia muito bem Se não tinha reclamação Eu ia por fazer do seu Manoel No cristão Cadia o que eu fiz feijão Cadu o que eu fiz feijão Eu vado em bohem na mão Aí eu dê Depois que eu inventar Cadu o que eu fiz feijão Eu vado em bohem na mão Acho louca Acho bacana Fala de dinheiro Mas eu tenho que olhar Música